Vamos ver como os dois times se comportam esta parte, a bola está em jogo pra você ligado na Globo. Começa mais uma partida do Brasileirão com a saída do São Paulo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Vai embora Richarlison. Vai empatando em número de pontos, nos critérios de desempate, o Paraná ganha, mas efetivamente pro Vasco da bola. Vem o time do São Paulo com Danilo, e ele bate mal, bate pra fora, bota na frente, agora é a vez do Flamengo, acelera o ritmo do Renato, abre o Sávio. O Renato chega pelo meio, o Renato Augusto trabalha com o Obina na direita, dominou, ele vai de Carlos, Obina, partiu, gingou, bateu pro gol, bateu fraquinho, bateu pro Rogério. Flamengo agora não é o Renato que tá na bola, agora é, olha que jogada bem inteligente do time do Flamengo, diferente né? O Renato tá de costa, de costa pro gol, ele próprio gira pra bater, o goleiro certamente não esperava que fosse. Josué toca pro Mineiro, vem o São Paulo, de novo Josué, tá com espaço, será que vai arriscar o chute? De boa do desvio, sobrou pro Luiz e botou na frente. Ele tá reclamando, olhou pro Silva, quer pênalti, é um lance difícil, a primeira impressão que fica é de que ele teria se jogado. O assistente tá dando impedimento, cara. Além de tudo, tá marcado o impedimento dele, e aí, vai. Aí é o seguinte, se não tivesse o impedimento, teria sempre pênalti, teria falçado, ó. Essa perna direita do jogador do Flamengo, número 3 aí, o Renato Silva, é clássico de pênalti. E o impedimento foi matado nesse momento. Tem um jogador do Flamengo lá em cima, o Juan, que eu não sei se tá dando condição. É para o que tá do lado esquerdo? Não. Pra ele, possivelmente. Recebe o Renato. Chamou a falta e ela veio. Do lado, a gente se vê por aqui. O Flamengo bateu a falta rápida pro gol. O Juan, com muita reclamação do São Paulo. O Juan mandou pra rede, o Simon tá contando o meio. O São Paulo tava preparado pra armar a barreira, a torcida do Flamengo pra demora. O Simon botou no meio. Olha aí, ó. A falta cobrada pro Juan e ele botou pro fundo do gol. O Juan, camisa 3. O Flamengo abre o placar, o Obina botou no chão. E o Juan botou na rede. E aí, Wright? É bom, normal. O jogo abre, não precisa esperar que essa cobrança seja formalizada. Principalmente porque o jogador cobrou no momento que colocou a bola no chão, tocou rapidamente. Não há problema, não procede a reclamação do São Paulo. O gol é perfeito. O Aloysio tá lá dentro da pequena área, atrapalhando a visão, a vida do Diego. Lá vem a bola, vem fechado, o toque de cabeça pela linha de fundo. Josué Souza. O Flamengo que é o fim do jogo. O Simon olha pro relógio, cruzamento do Alex. Bola viaja, chega o Danilo, bateu de problema. Ela foi pela linha de fundo. E a deixa para que Carlos Eugênio Simon encerre o primeiro tempo no estádio do Maracanã. Um para a equipe do Flamengo. Zero para o São Paulo. Vai autorizar Carlos Eugênio Simon. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Com a saída do Flamengo, começa a segunda etapa no Maracanã. Vem embora Sávio. Levou Sávio, botou na frente, ficou em condição de bater pro gol. Não pegou nem cheio nela. Vem de trás do Fabão. São Paulo vai procurando se mandar, recebe o Lenilson. Veio a marcação do Paulinho em cima dele. Lenilson protegeu, limpou, abriu, bateu. Cai e defende o Diego. Saiu jogando mal o time do Flamengo. Renato Silva deu de presente essa bola pro Thiago. Lenilson vai arriscado aí. Uma pancada. O goleiro pega o Mineiro no rebote pra fora. Tem espaço. Será que ele arrisca? Bateu pro gol no meio do caminho. Renato Silva tira. Thiago. Tem mais São Paulo. Vai pra cima do Marcelinho. Faz o cruzamento. Bola fechada na chance do gol do São Paulo. Passou dentro da piqueira área pelo Lenilson. Sai jogando o Renato. Ele toca na esquerda. Ronaldo faz o passe pro Renato Augusto. Renato Augusto pro Renato. Renato. Pro chute do Abinho e a bola vai embora. O Muniz fica reclamando na beira do campo. O Alex Silva cruza. O Aloysio tenta. Caiu. Bateu pro gol. Gol. Lenilson do São Paulo. No cruzamento do Alex. O Lenilson pega de primeira com precisão. Ele é forte nesse lance. Lenilson manda pro fundo do gol. E o Lenilson recebe. Toca na esquerda pro Thiago. Richard Lisson na área. Ele bate direto pro gol. Sábio recebe. Ginga aí na frente do Alex. Faz o cruzamento. A bola passou. Tocou de cabeça. Ouvindo. Rogério. O jogo já vai chegando ao seu final. O torcedor do Flamengo. Canta do São Paulo. Canta. A falta é cobrada. E o Diego tira. Ainda pra dentro da área. Quase. O Alex Dias não pegou nem nada. Está parando o jogo. E encerrando a partida. Fim de jogo no estádio do Maracanã. Um para o Flamengo. Gol de rua no primeiro tempo. Um para o São Paulo. Que empatou a partida com o Lenilson na segunda etapa. Um ponto pra cada um. Um ponto pra cada um.